De António José Cravo, História de um Renascimento Sabe-se que partiu um dia para o sul, manhã cedo, e era verão. Quando o tempo andou perdido, ninguém sabe. Nem se sabe sequer se acaso se perdeu. Sabe-se somente que quando voltou, trazia os olhos machados de sal e mordiam-lhe os lábios outras musigas. Sabia de outra forma de dar as mãos ao sol e aprender a agregalhar da límpida das tardes sem nuvens. Sabe-se ainda que quando regressou, ninguém o reconheceu. Agora, que todos sabem do novo dele, perdeu o brilho que trazia nas mãos e ardem-lhe nos olhos as lágrimas.